Pra lá que eu mando pra pegar a estrada, tá? Então vai lá na Auri Autopeças! O Sanjão na promoção! Tem a semana da suspensão na Auri Autopeças! Semana da suspensão na Auri Autopeças! Chega lá e diz, ei! É 20% de desconto em toda linha, viu Guguinha? É 20% de desconto em toda linha de suspensão! Loja promoção exclusiva lá pra unidade de Bahia, tá? Aliás, margens da BR-230 nessa loja aqui! Tem semana de suspensão pra você aí! Vai lá, Júnior! Vem pra Auri Autopeças que tem muita promoção! Júnior pensou em viajar a bateria, o óleo, você vai ter que trocar, mas antes é só passar aqui na Auri Autopeças, porque aqui é o lugar! Pensou em viajar? Vai viajar nesse mês de Júnior? Tô esperando pra você aqui na Auri Autopeças! Você pode sambar, mas seu carro não pode pular, não! Aqui na Auri tem a semana da suspensão! Olha aqui, ó! Toda a parte de suspensão! Alô, produção! Quanto ao desconto, a produção? 20% de desconto liberado agora, sabia? 20% de desconto liberado agora pra você na sessão de suspensão! Você pode até pular, mas seu carro não! Porque aqui na Auri tem a semana da suspensão na Auri Autopeças! Ó, você vai ligar agora, 3255-700 e 3255-7002! Pensou em peças, lembrou? Auri Autopeças, você pode até pular, mas seu carro não vai pular, não! Porque aqui na Auri, viajou, tem suspensão! Eita aí, ó, Nauri! Nauri! Seu carro pode pular, mas você não pode pular, não! Tem 20% de desconto, Nauri Autopeças! Chega lá e diz, ei! Meu carro tá pulando! Chega lá assim pra tu ver! Eles aumentam até o desconto! Ei! De onde doido, não! Meu carro tá pulando! Eu quero 20% na suspensão! Eita que eu cansei, viu? Antes de voltar desse merchan aí, eu já tava pulando aqui Vou pra onde, Júlio?